Aos nobres amigos das facas militares CD, a faca caçador finalmente está pronta. Um sonho em recuperar este legado da nossa história agora está realizado. E para tantas pessoas que nos pediram, ah eu quero faca caçador, faca caçador, e a gente ficava com aquela agonia, saiu de linha, saiu de linha, agora as facas militares CD, junto ao nosso amigo Fábio Fazbe, da Cotelaria Fazbe, e o nosso grande amigo Tadeu Aguiar, da T&H Cotelaria, desenvolvemos a faca caçador. É esta faca aqui pessoal, essa maravilha aqui. Essa aqui é 001, é minha obviamente, ela conta com 25 centímetros totais, sendo 15 centímetros de lâmina. Aí eu estou falando da ponta da lâmina até a guarda. Área de corte, 13 centímetros. A largura, predominante, de 3,3 centímetros. Espessura, 5 milímetros. Emprega o aço carbono 6150C, com 58 HRC de dureza. Ela é uma peça extremamente fiel a caçador original. Recupera todos os seus conceitos, toda a sua versatilidade, que faz com que essa faca seja benquista até hoje. Eu estou inclusive aqui com uma Imbel caçador autêntica, já um pouquinho utilizada. E a gente pode observar aqui, uma ao lado da outra, o quanto que esse projeto reproduz de forma fiel a caçador. E para ser sincero, com um aprimoramento incrível que o Fábio Fasby e o nosso amigo Tadeu Aguiar puderam trazer. O exemplo disso, eu vou falar mais detalhes da bainha, é a própria diferença de qualidade da bainha aqui. Eu vou passar o celular aqui, para a minha nobre assistente, e vou explicar sobre a bainha para vocês, depois eu vou apresentar faca por faca, os modelos que temos disponíveis. O primeiro ponto da bainha, que eu quero trazer para vocês, é que nós desenvolvemos em duas cores, na cor marrom e na cor preta. Nós temos modelos, igual essa aqui, que utiliza o cabo roxinho, que o preto, ele dá uma combinação melhor para a faca. Alguns modelos mais claros, o marrom combina mais. Essa bainha foi desenvolvida pelo Tadeu Aguiar, ela é em couro original, toda hipermeabilizada em cera de abelha, tudo pensado com muito, muito carinho. Ela vai contar com essa pederneira, a gente observa até que até o botão aqui, ele combina com a bainha. Ela conta, todas as facas vão com a pederneira, elas têm aqui um dreno, porque já que ela é hipermeabilizada, esse dreno aqui, ele permite que qualquer água, qualquer umidade, possa escorrer. Aqui, contamos com o passante para fiel, para faca. A bainha, ela é ambidestra, então, aqui, você pode colocar a faca, tanto para destra, tanto para conhoto, e vai encaixar perfeitamente. E, para isso, o Tadeu, ele pensou, inclusive, aqui, você pode girar de acordo com você sedestro ou conhoto. E, pensa tanto em detalhes, que possui, inclusive, um EVA, para a estrutura do botão aqui, não arranhar o cabo de madeira. Essa aqui, é a bainha em couro, desenvolvida pelo Tadeu Aguiar. A gente pode observar, aqui, ela na cor preta. Tudo combinando na cor preta. Também, com todos os diferenciais. Proteção EVA, sistema giratório, de acordo com a posição que você utiliza seu braço. Ok? Então, essa aqui, é a bainha de couro. muito, muito bem feita, pelo nosso amigo, Tadeu Aguiar. Eu vou, agora, dar prosseguimento, a mostrar as facas que nós temos aqui, a pronta entrega. Este primeiro lote foram 33 peças. Vocês não vão observar, aqui, as 33 peças, porque alguns modelos já estão, inclusive, vendidos. Então, este vídeo aqui, a partir de agora, que eu estiver divulgando, quem vê, focalize no número da faca e nos procure. Fala, olha, gostei da faca tal. Aí, a gente vai vender aquela modelo que você viu no vídeo. Mas, é sempre bom olhar duas ou três opções a mais, porque o Brasil inteiro vai estar vendo isso aqui. Então, você tem que garantir a sua. Isso aqui não pode faltar. Só um detalhe, apesar de estar um pouco surrada, a gente pensou com muito carinho fazer uma bainha de qualidade. A bainha do Tadeu Aguiar, a bainha que a Embel produzia na época. É um modelo histórico, tradicional, original, mas, é sempre bom dar um upgrade. Né, pessoal? Então, vamos lá. Vou deixar a Embel aqui. Esta aqui é a 001. Ela já tem dono, me desculpe, mas ela já tem dono. É a minha, entendeu? Vou mostrar aqui para vocês, na sequência. Esta aqui é a 03. Ela tem, inclusive, uma característica legal aqui, a madeira, né? A madeira, ela tem variações no cabo, ela tem tipo uma estria aqui. Esta aqui não é trinco, não é nada não. ficou bem legal, né? Dá um aspecto bem vintage para a faca, tá? Estou até mostrando aqui, quem quiser adquirir a 003, já sabe até como é que ela está. Tá? Esta aqui é a 004. Essa aqui é a 006. Interessante aqui, fica tipo um café com leite, o contraste da madeira mais branca com ela mais negra, né? Esta aqui é a 007. Essa aqui é a 009, com o tom do cabo mais claro. Esta aqui é a 010, o cabo já em roxinho. Eu mostrei para vocês, eu acho que a combinação ideal de bainha para ela é a bainha preta, tá? Esta aqui é a 0013. Esta aqui é a 0014. Essa aqui é a 0016. Acabou que eu pulei porque eu utilizei para mostrar na bainha. Esta aqui é a 11. Deixando aqui. Aqui é a 0017. Aqui nós temos a 0018. Isso aqui, pessoal, são estrias normais da madeira, tá? Tudo 100%. Essa aqui é a 0019. Depois eu mostro ela aqui. A 20. A 022. E a 023. Aqui a 025. Aqui a 026. Aqui a 026. A 028. E a 029. E a 029. Aqui nós temos a 30. Aqui nós temos a 030. E por fim, nós temos a 033. O que é importante, pessoal, a gente saber aqui, tá? Deixar aqui só para vocês verem aqui o modelo caçador. O contraste aqui das duas facas. O que é interessante vocês terem conhecimento aqui, pessoal? Bom, esse lote nós aguardamos cerca de 4 meses para que ele chegasse. Foi feito com muito carinho, com muito detalhe. Os cabos de madeira são variados porque não é fácil, né? Adquirir madeira e chegar no conceito aqui, no modelo tão histórico, representando tão bem. Foram 33 peças produzidas neste primeiro lote. Não temos previsão ainda de rodar outro lote, tá? Isso aqui é um processo bem trabalhoso. São 33 peças, 33 peças numeradas. Vocês não viram 33 peças aqui porque algumas já estão vendidas, tá? Mas se você adquirir a 001 é minha, já falei. Se você adquirir a 14, é só você que vai ter a 14, ok? Se você adquirir a 29, é só você que vai ter a 29. Não é por isso que eu falo. Os modelos são esses, a numeração são esses, os cabos são exatamente o da numeração. Então, a gente fez esse vídeo, ele ficou mais longo, justamente para você assistir, verificar as opções que você quer, entrar em contato conosco e adquirir exatamente o modelo que você deseja, tá? Vocês vão ter a opção de comprar à vista direto conosco ou parcelado em 12 vezes sem juros pelo Mercado Livre. Porém, o anúncio do Mercado Livre só vai ser ativado no momento que você escolher a sua faca para que a compra seja feita justamente para você e para o modelo que você deseja. Eu agradeço a Deus por ter guiado e iluminado pessoas de bem como o Fábio Fasby e o Tadeu Aguiar para que essas facas conseguissem ser reproduzidas. Isso aqui para a gente que, felizmente, somos os maiores rependedores de faca em bel do Brasil é recuperar a faca caçador permitindo que agora você tenha uma caçadora em casa, você tenha essa faca de tanta estima que todo patriota tem chegue até você é realmente a realização de um sonho. Então, peço que prestigiem, divulguem, transmitam esse vídeo porque isso aqui é fruto de muito trabalho. Muito obrigado, conte conosco, deixe seu comentário e garanta a sua faca caçador. Um forte abraço, fique com Deus. e garanta a sua faca